Um ano atrás, Camila e eu fizemos uma viagem das meninas para Dubai. E foi incrível. Nós exploramos a cidade, nos aventuramos, fizemos compras. Mas nunca imaginei que o destino faria eu me apaixonar naquela noite. E agora, Pedro e eu voltamos à cidade em que nos apaixonamos para o nosso aniversário de um ano. Mal posso esperar para ter momentos inesquecíveis com o meu amor. Finalmente chegamos. Não acredito que faz um ano que nos conhecemos. Ah, eu estou muito feliz de poder estar aqui de novo e agora com você. Só com você. Tem mais alguma coisa que você gostaria de fazer? Eu gostei muito do deserto a última vez que eu vim. A gente podia ir para lá, né? Concordo. Vamos. Eu só acho que agora a gente bem que podia aproveitar mais essa vista. Declaro. Bom, boa tarde. Muito bem-vindos. Boa tarde. Ótimo. Estão prontos para essa aventura? Demais. Acredito que sim. Maravilha. Agora nós vamos fazer o turbante árabe. Ele protege do sol e fica bem legal nas fotos. Yala. Yala. Yala, Habib. Na última vez em que estive em Dubai, eu me apaixonei pelo deserto. Então, para o nosso aniversário de namoro, eu tinha que trazer o Pedro para ver a mágica do deserto da Arábia. Ali à direita, nós podemos ver o Warix da Arábia. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que medo. Que incrível. Que legal. Que demais. Cheers. E a gente. Agora vamos receber vocês aqui no nosso acampamento da maneira típica beduína. Vamos lá? Bora. Vem comigo, por gentileza. Agora nós temos daquele lá do cafezinho árabe Tâmaras. Um jantar sob as estrelas com meu amor jamais poderia ter um cenário melhor. Olha que delícia. Com licença. Epa. Olá. E esse é o prato principal da noite. Chama Uzi. É carne de cordeiro com arroz e vegetais. Olha lá. Nossa senhora. Nossa, parece bom. Aproveitem. Que delícia. Obrigada. De nada. Obrigadão. Eu adoro a comida daqui. Experimenta essa sopa. Ah, essa salada é uma delícia. Eu amo isso aqui. Experimenta essa sopa. Nossa, é muito bom. Hum. Amo. Obrigada. Uau. Isso é tão romântico. Eu também acho. O que foi? Ah, não. O que foi? O que foi? Um segundo. Eu já volto. Quando eu vi você estando lá Under the stars I knew it wouldn't be the last time Pedro e eu compartilhamos uma paixão por praias, água fresca e céu azul. Para nossa sorte, tudo está à porta do nosso hotel. Essa praia tem tudo o que amo. É como uma cidade litorânea com uma avenida repleta de opções para compras e alimentação. Tudo o que eu preciso numa viagem. Confesso que eu tenho um pouquinho de medo de sair com você para fazer compras. Não. Olha ali. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É claro Assim como eu te amo Então Eu tava pensando Que talvez Faça sentido Que agora a gente Sim Você tá de sacanagem, né? Agora não, moço Sorry Give us a second, please Que que tá falando? Talvez faz esse sentido Que a gente dê Sim Um passo mais pra frente No nosso relacionamento Sim Você quer casar comigo? Sim Por que demorou tanto? Eu não sei Eu acho que eu tava esperando o momento certo, talvez Eu acho Posso? É claro Eu acho que eu tô com a gente Eu acho que eu tô com a gente Eu acho que eu tô com a gente Agora que vamos nos tornar uma família Talvez a gente possa voltar ao lugar onde tudo começou A cidade que conquistou o meu coração Fique ligado Eu acho que eu tô com a gente